Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem? Para o Godo? E me desculpe se o som sai chato, mas paciência, antes de começar o vídeo eu peço que vocês curtem, deixem aquele like maroto aí galera E já vão lá no facebook.com.br e também dê um curtir na minha fanpage, beleza? Também se você não for inscrito no canal youtube.com.br e inscreva-se no canal E as vezes você pode estar vendo esse vídeo pelo twitter ou pelo próprio facebook e saber que eu não tenho, né? Aí você fica, ah mas o Godo tem canal, etc. Bom, eu tenho Bom, hoje é um vídeo bem diferente galera, é um vídeo sobre Star Citizen, que é um jogo simulador de espaço sideral Galáxias, planetas, etc. É praticamente o Second Life, só que no mundo espacial Ou, como muita gente está falando, existe ali o Battlefield, que é um simulador de guerra O Star Citizen vai ser um simulador aí de batalhas Mas o vídeo galera, não é para falar muito de Star Citizen, nem sobre o que é o jogo Porque eu vou ainda trazer um vídeo sobre isso É primeiro para falar, como está no Alpha Test ainda E é um jogo pago, a princípio não sabe se vai ser free to pay ou pay to win Mas tudo que tem no jogo para comprar por dinheiro de verdade, tem no jogo para vender por dinheiro virtual Claro que no Alpha, provavelmente quando lançarem vão diminuir os preços dos créditos e os preços de alguma coisa dentro do jogo Ou não, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre como que é o vídeo nem nada O que eu quero fazer aqui nesse vídeo é sobre uma ideia com questão da Super Hornet Mas eu já acabei vasculhando aqui em alguns fóruns que o pessoal está reclamando que ela foi nerfada Porque o que acontece? Eu já vou explicar e vocês já devem ter lido aí na descrição desse vídeo Bom, essa nave aqui, que é a que eu estava de olho, ela é uma nave voltada para a guerra Porém, nos componentes dela, eu não vou detalhar muito aqui, vai ter vídeo futuramente no canal só para isso Mas existe aqui uma leitura técnica da nave ou das especificações da nave Existe algo aqui chamado Gimbal Mount Esse Gimbal Mount aqui na verdade são articulações da nave ou armas com articulação E essa arma aqui, ela tem dois slots, certo? Para a arma, para o Gimbal ali ou para o Cardan no caso, de tamanho 4 Só que a arma que vem de fábrica é uma arma do tamanho 2 E o máximo que esse Cardan ou que esse Gimbal consegue aqui é 3, tá? Ele tem menos 1 porque foi assim que foi programado Mas isso vai ficar para um outro vídeo Alguns falam que é por causa da junção ou da articulação ocuparia um espaço Mas eu já procurei ali, não tem nada a ver, porque a articulação ela meio que vai dentro da arma, tá? Então o que acontece? Aqui está um fórum de discussão falando que ela foi nerfada E isso é um ponto negativo que eu achei do jogo Porque a comunidade ficou reclamando que essa nave estava muito apelona Que ela estava destruindo as outras, etc Só que tem um porém, galera A Super Hornet é realmente uma nave para confronto Ela só serve para lutar E se ela não for boa naquilo, ou se ela não suporta o size aqui dela Para colocar uma arma maior Então para que que nerfaram e para que que não arrumam isso daqui? Então assim, a dúvida é Será que está funcionando isso hoje em dia? Porque nós já estamos em 2016 Ou será que realmente a informação ainda no site aqui está errada? Porque eu já vi outras naves ali, como algumas da série 300 e da G50 Se eu não me engano, o G150 E também da Sabre, que é a Sabre, né? Elas têm essas nomenclaturas E também da Waver, eu acho que é o nome da outra nave Que elas suportam armas do size 3 Que vocês estão vendo aqui A AES e Sabre, que todo mundo conhece como Sabre Ela suporta cada armamento Ou seja, 4 armamentos de tamanho 3 E daí por que que a outra que é do mesmo nível não suporta? E é claro que tem vantagens e desvantagens da Super Hornet, tá? Só que o que que acontece? Na própria loja, aqui O que que eu ia fazer nesse vídeo aqui? É montar e fazer uma build Só que o pessoal chama de loadouts Ou carga, né? Ou carregamento, tal O pessoal fala em inglês lá que é loadouts E eu chamo de build Como fazer uma build pra sua Hornet Até talvez esteja isso o nome do negócio aí Mas o que que acontece? Suponhamos que estejamos ali no mundo perfeito E desbugue ou tal Ah, qualquer nave dessas de combate Você vai poder entrar aqui no Apple Aqui no site Fazer o login, é óbvio, né? E comprar aqui o que você tá querendo Só que minha dúvida e minha ideia é a seguinte E todo mundo tá seguindo esse mesmo padrão, tá? Tem várias armas aqui com tamanhos diferentes Mas a de tamanho 3 Que entre essa seria a melhor arma Ou é essa Mantis GT 220 Que é uma arma extremamente grande E uma arma rápida de tamanho 3 Só que aqui Esse Whiteland Guiling Rate aqui Se eu não me engano É a taxa de uso, se eu não me engano Classificação Deixa eu ver se aqui Guia de avaliação Whiteland Não sei o que que é o Whiteland aqui Mas o que que acontece? Ela só tem dois aqui Ou seja, o pessoal meio que não curte ela, tá ligado? E ela é uma arma muito rápida E atira de muito longe Como vocês podem ver nesse vídeo aqui Que tem as estatísticas dela aqui Ela alcança 6 km e 500 Só que o dano por segundo dela é 330 Contra aquela outra arma que eu vou mostrar pra vocês Que é 380 Só que o range, se eu não me engano É 1.900 no máximo, tá? E o speed é bem alto Se eu não me engano Acho que tá mais ou menos por aqui Nesse vídeo aqui Eu não vou saber Laser repeater Panther repeater É esse daqui, tamanho 3 Speed 1.900 Range de quase 3 km E 382 de DPS Cara, essa arma aqui Ela é muito violenta Porque geralmente Você não vai fazer combate A 3.000 metros O pessoal sempre fica ali Nos 2.000, 1.500 Porque eu já vi E a velocidade É tão rápida Quanto a velocidade aqui Da metralhadora Então o que que acontece? Teoricamente Ou tecnicamente Você tem essas armas aqui De size 3 Isso daqui eu acho que é um míssel Se eu não me engano Isso daqui não tem nada a ver Mas é pra colocar O Panther repeater Só que hoje parece que não funciona Você colocar Porque ela é size 3 Ou seja, ela tem que caber na arma Na Super Hornet Então minha build seria Eu não sei se funciona Então se você testa o jogo aí Vê se funciona Porque a taxa de busca Dessa arma aqui Cara, tá em todas Então todas as armas Vai ter ela Aí o que que começa a acontecer Aqui na minha build Você vai ter que comprar duas Porque você tem dois slots Ou seja, você tem dois lugares Pra colocar a arma aqui Até o size 3 No caso porque O espaço do gimbal Ele é size 4 Então ele cabe armas Até a size 3 E ele é na asa Ou seja, você vai ficar aí Você ficaria com duas Panthers Uma em cada asa O que já começa Entre essas A pelar por aí Mas até aí beleza Só que daí O que que acontece? O pessoal meio que Deu uma confundida Porque aqui você consegue Compar o gimbal Pra colocar Um gimbal maior Só que daí ficou Meio a critério Será? Como ela já veio Com gimbal size 4 De fábrica E aqui Se você colocar Um gimbal De size 3 Né? Aqui ó Ele é size 3 Só que ele só suporta Armas de size 2 Que nem eu tinha falado pra você Se fosse gimbal 4 Eu suportaria Armas size 3 Então Eu comecei a achar estranho Mas eu falei Beleza Eu não preciso comprar O gimbal mount Porque já vem de fábrica Então tem que funcionar Mas não tá funcionando Até 2015 E não tem Gimbal De size 4 aqui Né? Justamente pra não Potencializar as armas Mesmo você tentando Ou desbugando elas Etc Tá? Aí o que que acontece? Outra coisa que eu achei também Foi isso daqui O Hornet Flash Fire Specialized Mounting Que no caso Só serve pra Hornet Isso daqui Tá? Aqui ó É um monte especial Pra Hornet E ela Pra montar armas E o size dela Cara é 5 Ou seja Aqui na própria descrição Dela Explica Que você pode Colocar aqui ó Como size 5 Você pode Ir pra classe Hornet Né? No caso a gente Tá falando da Super Hornet Vai colocar aqui Armas Até size 4 Ou seja Você vai poder carregar Armas de size 4 Onde que é essa peça? Essa peça é essa peça Aqui em cima da nave Só que aqui Na foto Você tem mais um componente Aqui Em cima dessa Dessa baú aqui Tá? Isso daqui é tipo Uma bola né? Tá como uma esfera Ah mas como é que eu sei isso? Porque aqui Em Unarmed Turret Né? Ou seja Torres Desarmadas É onde não vai a pessoa Mas geralmente vai uma pessoa Pra controlar Ou ao próprio bot Ou você ali Quando tá sozinho Contra É essa posição aqui Bola Tá? Ah que vem de fábrica Tem tamanho 2 E fica com duas Badger Tá? São duas metralhadoras Do tipo Badger CF117 De tamanho 2 Ou seja É uma de cada lado Que nem mostra Nessa própria foto dela Aqui em cima Tá? Deixa eu ver se eu acho Uma outra fotinha aqui Legal Aqui ó Aqui vocês conseguem ver melhor Deixa eu ver se eu consigo Clicar aqui Ah beleza Não tem zoom Então ela fica aqui em cima Só que vocês vão ver É uma arma desse lado E uma arma desse lado Só que na hora de atirar São duas armas Ou seja Vai dobrar o dano Né? Então eu fiquei pensando assim Cara Se são duas armas Que tão em cima Na torreta Né? Vou chamar de torreta aqui Então Eu vou ter que comprar duas armas Ou se eu comprar duas Ela vai ficar com o layout Se eu comprar uma Ela vai ficar com o layout de dois E que nem eu falei Se eu comprar Esse Flash Fire Special Mount Aqui Eu vou poder Aqui ele não mostra espaço Para as armas Estão vendo? Tem uma diferença aqui Aqui Tem onde eu consigo ver Ele tem aqui Esse quadrado Comparando aqui É o quadrado Aqui o exaustor Aí se eu voltar bem rapidinho Ali ó Ele tem até essa parte aqui E aonde que a arma Fica encaixada Nisso daqui Não mostra Aonde que a arma Fica encaixada aqui Né? Acoplada Aqui em cima Não mostra Então Tipo Fica meio estranho Tá ligado? Eles não vendem a parte de cima Porque é um jogo emulador Então eles tem que vender a parte de cima Né? Só que aqui diz o que? Size 5 Então Eu posso colocar Se não cabe na asa Por causa de algum bug Ou de nerd Eu posso colocar as duas Aqui em cima Teria que funcionar Pelo menos aqui Mas Indo mais pra frente ainda Se tudo funcionar No mundo perfeito É pra caber mais duas Panther Repeater Né? Eu acho que é assim que fala Tá? Repeater Né? Ou repeat Né? Panther Repeater De size 3 Porque cabe até uma size 4 Aí eu pensei Cara Será que é uma arma Só que vai caber aqui Nessa esfera Ou são duas de cada lado Aqui não explica Tá? Aqui não explica Então essa seria a minha outra Ideia Ou minha outra dúvida Se você já comprou Se você tá fazendo teste aí Se é só uma arma Que você consegue colocar Ou se são duas Fica a critério de vocês Tá? Mas a princípio Ela vem com duas De size 2 Aqui em cima Como mostrou É aqui Não Opa Lado errado Aqui Tá? E outra questão também É a torreta da frente Que aqui em forma Ela vem desarmada O tamanho dela É um só E ela vem com duas 007 Bulldog No cardan Ou seja Na parte frontal Só que é embaixo Do bico ali No caso Não seja A ser no bico Tá? Só que o que que acontece Aqui Na nave Ela dentro do jogo Já mostrou Mas aqui Você não consegue ver A munição dela aqui Tá? Aqui talvez Até não consegue ver também Ela fica aqui embaixo Fica tipo uma Uma metalhadora aqui embaixo Você consegue ver ali Só o biquinho dela ali Mas aqui eu acho Que não vou ter Nenhuma outra foto Dessa parte Debaixo dela O que eu posso mostrar Pra vocês aqui É O Hollow Viewer Tá? Então o que que mostra aqui Aqui mostra o size Que é metralhador de ponto E aonde que vai Essa Essa metralhadorinha Vai aqui Na frente do pé Vai bem aqui A torreta Que é o canarde Tá? Então vai aqui Ele vem desarmado Só que aqui informa Que vem com Duas armas aqui Né? Que vem com duas bulldog Né? De tamanho 1 Tá? Aí até aí Eu fiquei pensando Bom, beleza Né? Você vai vir Ok Mas você volta aqui Em Waples E você vê que De novo Tem Um item Que é esse daqui Que é a torreta Tá? Ou seja Que é um componente Tá? Específico Né? Aqui ó E ele é do tipo torreta Manufatura aqui Ou fabricante De size 3 Só que esse torreta aqui Você vê um pino Que vem de cima E é colocado no No cardão É que ele diz assim Que você pode colocar aqui O cardão vai montado Com o size 1 Né? No caso Para a torreta A torreta é de size 1 E as armas Seriam de size 1 Também Só que tem um porém Aqui ele diz Que é size 3 Então ele tem que ter Armas de size 2 Vocês estão acompanhando Melenia e raciocín E realmente existe Boas armas De size 2 Que seriam A repeater lá De tamanho 2 Que é Aparente da Da panther Tá? Que é Se eu não me engano A Bulldog repeater Não Não é a Bulldog repeater Badger repeater Se eu não me engano É pra ser essa Badger repeater Tá? Deixa eu ver se ela é De size 2 Aqui Ó Ela é o de size 2 É essa daqui mesmo Então ela Dá mais dano E é melhor Que a Bulldog Então assim Ela é de size 2 Você tem lá Uma torreta De size 3 Então você tem que Conseguir colocar A badger repeater C117 Ah mas por que Que eu não coloco Repeater Bulldog Aqui Porque o Bulldog É de size 1 Ou seja Ele tira menos dano Que é de size 2 Entenderam? A lógica Só que daí Que nem Eu não montei Eu não tenho a nave Eu não tô no jogo Mas fica a minha build aí Pra vocês fazerem Ou seja Vocês vão ter Duas badger repeater De size 2 Na ponta Que dá um dano Bom Vão ter Aqui Que nem falei Na asa Infelizmente Parece que tá bugado Porque não funciona As especificações Ou eles não atualizaram No site ainda Entendeu? Mas diz que o site Ele vem junto com o jogo Então tudo que atualiza No jogo Atualiza no site Automaticamente Mas por enquanto Tá errado Então assim Você não vai conseguir usar Uma arma de size 3 Aqui Né? Então tem que ficar aqui Realmente com uma arma De size 2 Por enquanto Infelizmente Que seria As próprias Badger Laser repeater Aqui IC117 Tá? Eles poderiam ter colocado Aqui laser repeater Pra gente organizar É... Por filtro Né? Pra você saber Ou até por preço Aqui Mas não tem nenhum filtro No site O site Ele é bem Aqui tá por preço Né? Na verdade Ou Acho que tá até por nome Aqui Mas mesmo assim Cara Fica ruim Tá? Eu achei assim Que ficou meio ruim Porque Só muda um pouquinho O nome aqui E o calibre Aqui Mas enfim Então Isso Meio que Whatever O que a ideia É que você não consegue Montar A tua Arma ali Infelizmente O que eu achei Bem ruim Pra falar bem a verdade Porque Tem o size No site E todo mundo Reclama Desde 2015 Por que Que não funciona Então Beleza Aí você tem Isso daqui Aqui tem a torreta Que vem de fábrica Ela é de tamanho 1 Né? E ela De tamanho 1 Só que Só que Quando você Vai lá Pra Comprar A torreta Ou Pra Fazer Um upgrade Na torreta Né? Que é Cara Aqui você vê Que é na parte De baixo Então Ela vem com Size 3 Entendeu? E aqui Do lado Aqui Eu diz Que O cardan Monta Armas De tamanho 1 Então Fica meio Bizarro Assim Entendeu? Tipo Fica meio Complicado Você entender Como que Você vai Montar Isso daqui Ó O cardan Monta Armas Do tamanho 1 Mas aqui Tá Armas Size 3 Na torreta É que nem Aquela lá De tamanho 5 Ou Isso daqui É o tamanho 3 Só que Como que ele Vai colocar Isso daqui No tamanho 3 Se é tamanho 1 Então de novo Eu entro em conflito Entendeu? A torreta É de tamanho 3 Diz que eu falo Que era muito complicado Assim Deveria Eles deveriam Explicar aqui É claro Eu não tô Dentro do jogo Mas eles deveriam Explicar aqui Suporta Size 2 E 1 Ou Suporta Size 2 Menos Entendeu? Tipo Suporte Size 2 Tamanho Da peça 3 Né? Seria só Size 3 Aí Suporte Size 2 Ou Suporte Wapel Size 2 Então fica aí Cara Aqui Do lado Diz Infelizmente Né? E aqui Também Diz que O size É 1 Mas se você Conseguir Colocar Fazer um upgrade Da turret Né? Porque aqui Também Tá outra Coisa de diferença Só que aqui É a posição Bola Né? Que é o topo E aqui O carnaid O carnaid É a par de baixo Então assim Pra mim não fica muito repetivo Acho que vocês já entenderam Que realmente Tá um bug Eles tão tentando Forçar um nerf Aí Porque a comunidade Reclamou O que eu acho Bizarro Tá? O que eu acho Um pouco Errado Mas Fazer o que? E aqui A ball Né? Vocês podem ver Aqui que a ball Ela tem Uma torreta Desarmada De tamanho Dois Até se você for Colocar aquela torreta Lá de tamanho Três Né? Fica meio estranho E como vem de fábrica Galera Tem uma coisa Bem estranha Nisso É... A torreta Aqui Ela é uma arma Ela Tem dois A ball Na verdade Aqui Ela tem Espaço Só pra dois Né? Só que a arma Que tá nela aqui São duas E de tamanho Dois Deveria ser Duas de tamanho Um Né? Pra gente entender Na lógica Assim Só que você fala Pra mim Ah, Guido Mas ela não tem Articulação Cara Ela tem articulação Porque ela vira Ah, mas ela é fixa Ela só vai pra cima E pra baixo E ela vira A bola Que é o componente dela Então fica meio estranho Você saber o que é A articulação E o que não é Isso daqui Ela vai pro lado E aqui Consequentemente Você vê que tem Uma engrenagem Pra ir pra cima E pra baixo Certo? Ou seja Isso daqui É uma articulação Mas Fábrica Então assim O jogo tem Algumas falhas Alguns bugs Ridicu Tá? Mas ainda tem E aqui Que você não vê Né? Vamos tentar fechar Aqui a parte da asa Eu não vejo Aqui na asa Galera Deixa eu tirar Aqui e aproximar Na asa Eu não vejo Eu não vejo na asa Aqui Aonde Que tem articulação Aqui Só tem o componente Aqui Que é o Que é o Gimbald Né? Que é o Gimbald Na verdade Falei errado Opa Entrou dentro da nave Aqui Vamos ver se dá pra ver Aqui graficamente Falando Deixa eu aproximar Ó Isso daqui é o Gimbald Né? Pra segurar Na asa Só essa pecinha aqui Tipo Que Que ridículo Entendeu? Uma peça que vai Movimentar pro lado E provavelmente Pra cima e pra baixo Ela não tem Ela só movimenta Pro lado mesmo E é bem limitado Diferente aqui Da bola Que é um Composto mais complexo Aonde Você gira Essa plataforma Aqui em cima Né? Você gira ela A não ser que o size Seja o size 5 Mas enfim Cara Tá bem mal explicado E as descrições São meio Ambíguas Tem dois Tem dois sentidos E aqui Ela vai pra cima e pra baixo Aí aqui tem um videozinho Dela aqui Eu vou tirar até o som Mostrando É... As turretes Que eu gostaria de ter Ó Tipo Bizarro né? Ó Tem as duas aqui As duas aqui Aqui embaixo Né? E as duas aqui no topo Como que esse cara conseguiu colocar? Claro ó Talvez as duas daqui do topo E as duas daqui de baixo Ele já tenha vindo Porque realmente dentro do jogo Quando você entra já tem Essas duas aqui Mas será que é A... Laser repeater né? E essas do lado aqui Provavelmente ele deve ter colocado Duas de dois Aqui duas de dois E aqui Duas de dois também Já que você não consegue colocar Porque infelizmente Esse cara aqui Ele não colocou aqui A configuração dele Ele só colocou aqui ó Seis armas simulando E não colocou o size No patch Zero Nove Sei lá Mas o vídeo foi postado Em fevereiro de 2015 Então assim É isso a build Que eu gostaria de montar pra ela Porque Pra todas as outras Naves Se você for pegar Pra analisar Fora Elas acabam tendo É claro que Infelizmente A Saber Ela não tá aqui Como sabre disponível Ela não tem informação No site ainda Mas Algumas pessoas estão falando Que estão comprando dentro do jogo Tá? É... Algumas naves De batalha mesmo Como Deixa eu Colocar aqui pra vocês Aqui a própria Hornet Como a Cartoon A Avenger Stalker também Ela já É uma nave Que tá disponível Mas eu não sei Se é essa Stalker Ou se é a outra Tem que dar uma olhada Ó O Gimbaud DLSS3 Acho que não tem mais nenhuma Aqui Que seja Deixa eu dar uma olhada Aqui pra ver Se tem alguma dela Que seja Acho que é o Warlock Tem uma dessas daqui Que realmente Ela é mais pra batalha Mas eu não vou saber Aqui a Interceptação Caça e Procura Provavelmente deve ser A própria Stalker mesmo Só que elas Essas naves aqui Elas não tem Pra O tamanho 3 né Acho que nem a LN Então acho que eles nerfaram Pra lançarem Só futuramente Alguma nave ali Porque tipo Ela tá sendo A pelona das apelonas Entendeu? Aí tem as tal Das 300 aqui Mas acho que nem Tá disponível Pra venda também E todas aqui Vocês vão ver Que o Gimbaud dela É sempre Size 2 Tipo meio ridículo né Ó Corrida Interceptação E tal E Enfim É isso cara Os caras nerfaram Porque a comunidade Reclamou Né Mas cara Se a Se a nave É feita Pra matar As outras E o pessoal Faz upgrades Então paciência Tem até a Buckner aqui Mas o Gimbaud dela Também não Tá A S3 O que tem mais Size ali Realmente Das nave lutadora É a Super Hornet Tá Todas aqui Ficam só no Size 3 e tal Então a Super Hornet Realmente Tomou Até tem a nave Aqui dos X-Men Eu acho essa Merlin Aqui muito estilosa Muito bonita E agora Vou mostrar aqui Que nenhuma outra Acho que nem a Cyber Aqui eu vou acabar achando Nave de exploração Tem uma nave A gunship Que é a Nave de armas Ela tem aqui As turretas Aqui Size 4 Sem arma Mas provavelmente Você Engraçado que Aqui você consegue Ter arma do tamanho 4 E você já tem Arma do tamanho 4 E a desvantagem Da Super Hornet Cara Que ela é É devagar Ela é A mobilidade dela É ruim também E Fica ao critério De vocês acharem Se a nave É útil Isso ou não Tem as Mustang Também aqui Que eu achei bem legal O nome Mas todas elas Pra luta Assim O tamanho é inferior É sempre Size 2 Size 1 A que chegou Mais perto Ali com A size 3 Foi a própria A própria Super Hornet Só que eles aqui Infelizmente acabaram Fazendo isso Daí com a nave Eu vou tentar Achar aqui A Sab Só pra mostrar Pra vocês Aqui A Bucaner Já mostrei Que seria uma Competitiva Com a Super A Warden Aqui também Que competem Nessa questão Mas a Warden Ela só tá dentro Do jogo Ela tem um monte Fixo aqui Que eu achei meio Bizarro Só uma Aqui na verdade O pillow Dela Mas a turret Dela vai ser S2 E tem uma S5 Aqui que eu não Entendi direito Mas é uma Gatling No nariz Dela Porque realmente Ela tem Se você prestar Atenção No nariz Dela Ela tem 5 E tem Essa Gatling Que é a maior Zona Enfim Tem umas Naves Que eles estão Inventando Que fica Bom e Fica Ruim Ao mesmo Tempo É meio Bizarro Além A cara Das 300 Que eu já tinha Comentado Pra vocês Mas acho Que ela Também Tudo Size Size 2 Size 3 Vou tentar A sabre Aqui Não sei Se eu vou Achar aqui Rapidinho A Vandum Que é Medio Fighter Mas acredito Que não Que não Tem a especificação Dela Que é útil É realmente Não tem Vamos ver Se eu consigo Achar aqui Mais rápido Pela Buscar A Vandum Sighter Aqui a Vandum Tem várias Aqui Medio A Super Hornet Ó Atirando Ao pilo Do meio Ali A Clust Brack Mas provavelmente Essas naves Aqui Elas não Tenham Não sejam Pra Pra luta Size 3 Então nenhuma Tem A supremacia Que a Super Hornet Tem Porque a Super Hornet Realmente Foi desenvolvida Pra luta Se eles vão Deixar zoado Assim Futuramente Quando lançarem Eu espero que não Só que assim Se você tem Uma nave Pra poder de fogo Que ela é Feito pra isso Eu acho Que eles não Podiam Mexer Tanto assim Ou só Até inventarem Uma nave Mais forte Pra ficar Mais equilibrado E a galera Não sair Matando Geral Ou zoando O game E tal Mas Aí só Pra quem Quer fazer Essa parte De escolta Ou Essa parte De Achei a Sabe Fica Fica Meio chato Entendeu Os caras Nerfar Mesmo que seja Temporariamente Porque nenhuma Outra nave Foi fabricada E daí Todo mundo Vai querer Só usar Aquela nave Mas Como eu falei Ela Comparada com A Sabre Eu vi O pessoal Colocando Fica ela E a Sabre Pra competir A Sabre Tem size 3 Mas se eu não me engano O gimbal Ela já vem de fábrica Com size 3 Então você não precisa mudar Entendeu E meio que funciona Se você quiser colocar Uma arma de size 3 Porque é meio bizarro Você Vende fábrica Com uma size 3 Acoplada No gimbal E Outende size 3 Aí você coloca Uma arma de size 3 Porque assim Ou esse vídeo aqui É uma montagem Esse daqui Com o Sabre Com armas Size 3 Ele é de 2016 Cara De março de 2016 Então Já atualizaram E no site Não atualizaram ainda Então assim Não defendendo A questão Da Da Super Hornet Mas Fica meio complicado Você só ter Uma nave Que pode ter E dentro do jogo Aqui no site Não atualizou o preço Mas provavelmente Dentro do jogo Tenha o preço Da Sabre Ou se você Não sabe Coloque aí Se você já joga O jogo Aí você vê Aqui tem outra Versatility Que é a retalete Que nem está pronta Aqui no site Mas dentro do jogo Provavelmente esteja E ela é só Twitch Ela não tem Nas asas Nem nada E é bem engraçado Porque elas são Vários São vários Size 4 E é tudo Bulldog Size 1 Tipo Como é que uma nave Dessa daqui Com um monte de metralhadora De torreta Pode ter Só size 1 Tipo Aí você vai lá E tenta colocar E não consegue Mas ela é Uma arma Provavelmente Ela vai ser usada Para 6 pessoas E para capacidade De carga Ou seja Uma arma mais Para transporte Com um monte De munição Então como que pode ser usada Para batalhar Não sei que seja Batalha a longa distância Pelas fotos Aqui eu não consigo Ver da onde Que vai sair Essas Essas torretas Porque eu acredito Que ela seja Mais para carga E tenha bastante armamento Para a questão De se defender Sozinha Entendeu Não depender De patrulha Nem nada Tem uma torreta No topo Aqui dela E provavelmente Tem uma outra torreta Ali embaixo Ah estou vendo aqui Duas atrás Lá e tal Que provavelmente Vai ser pessoa Ou o próprio jogo Que vai Disparar isso Mas o pessoal Deveria pensar melhor Assim Sabe Então Então fica aí Um vídeo Meio que Sei lá Crítico ou não Das Das naves Dos chips Aqui Para Para a batalha E daqui Por último Tem uma De luta leve Assim Mas enfim Cara A Super Hornet Está sendo Meio que Excomungada Assim E Cara Está aqui Espaço Superioridade Espacial Entendeu Então Ela já é uma nave Para apelar Para a guerra E se as outras Pessoas quiserem Inventar Outras naves Podem fazer Mesmo A Saber Ali Ou até A própria Aurora Ter uma nave Mais pesada Com size 4 E daí O pessoal Coloca É claro Que todas As naves Vai ter Tipo A mobilidade Da Super Hornet É ruim A velocidade Dela é ruim Ela tem um pouco Mais de escudo Mas o pessoal Acabou Buffando mais A Saber Ou a Sabre A Sabre Eles começaram A buffar A melhor escudo Só que Desvantagem Eles colocaram O X1 Da Sabre Com 4 Armas De size 3 Daquela Dali Ela destrói A Super Hornet Que só pode Colocar ali 2 Size Se eu não me engano 2 size 3 Então ficou Então ficou bem ruim Assim Eu achei Mas é aquilo Varia do piloto Só que se você tem Uma nave Que tem um poder de fogo Mais alto Que as outras E o piloto É bom Tão bom Quanto o outro Acredito que Vai levar vantagem Aquele que Conseguiu montar Uma build melhor Ou Como já tem Essas builds Pré prontas Armas de size 3 Você não precisa Nem pensar muito Você só tem que ver Se você vai matar A pessoa mais de longe Ou mais de perto E acho que é isso Beleza Então se você gostou Do vídeo Curta e compartilhe E fica aí Meu vídeo Sobre a ideia De montar builds Para as naves É claro que vai ser Chamado Loadotes Você pode Colocar aí No Google Sabre Loadotes Ou Size 3 Etc Como você faz Uma sabre competitiva Porque esquenta E não adianta Você usar tudo Da mesma munição Só que às vezes Você só dá 2, 3 tiros Na pessoa E já mata ela Porque a munição É muito rápida E muito forte Que é o caso Daquele tipo De arma Que é a Funter Repeater Repeater Quanto a questão Também Do squad Hack Aqui Não precisa alterar São só Os missiles Que vai precisar Alterar mesmo Porque todo Hack Ele só vai caber 4 missiles O que é bizarro É que não tem Nenhum size Aqui do hack Tipo What the hell Ou sei lá 4x missiles Entendeu Então todo Hack A princípio Funciona desse jeito Não sei porque Que as pessoas Comprariam Mas Essa daqui De novo Pra séries Anvil Hornet Só que daí Você pensa assim Cara Pra que eu vou colocar Se meu hack Já cabem Em 4x missiles Entendeu Então fica meio Complicado Sei lá Entendeu Então Paciência Sabe Você tem Itens e armas Especiais Pra algumas No site Pra comprar Que Pras outras Talvez não tem Essa daqui É pra Aurora Por exemplo Mas não sei Pra que você Queria mudar O hack Da coisa Você não vai Melhorar no dano Ou velocidade Alguma coisa assim Então o hack Acho que meio Que bobeira Em você investir Mas quer Dar uma personalizada Diferente na tua nave Aí fica Seu critério Porque a questão De missiles Você compra Um ou dois Do tipo Diferente ali E aqui no site Tem O missile Marksman 1 E daí Você monta Tua build Lá Esse daqui É um missile De proximidade Então você vai Ter que estar Mais próximo E ele É um missile Térmico Então ele pode Ser enganado Tem missile Aqui também Que serve Pra Se eu não me engano Acho que é Esse Ginity Que ele Segue Magnetismo Mas não é esse Ah tem um outro Míssel aqui Que é mais Que ele segue Se for Magnetismo Então Acho que é isso Outra coisa também Que eu não vi Como coloca Na sua nave É A parte dos componentes Aqui Cooler E rec Tá Eu não sei Como é que Coloca isso daqui Não sei Não vi aqui Qual que é a diferença Do star cooler Não informa Aqui Ah Só vi o preço Né Que é o Endro cooler Um cooler Procurando pessoas Craft e tal E Não diz aqui Entendeu E não informa Aonde que você vai Enfiar esse cooler Aqui nessa nave Pra você resfriar Né Ou se você quer Trocar o cooler Que você já tem Pra resfriar Tuas armas Não informa Outra coisa também É sobre o escudo Aqui você vai ver Também Que tem dois tipos De componentes Que é O gerador de escudos Dos geradores De escudos Mais caros Provavelmente Branco E laranje Né Esse escudo aqui Ele é de tamanho 4 E você tem que verificar Se você tem potência No caso aqui Especificações Pro escudo Do tamanho 4 E de novo O escudo Da Hornet Ele Tem um espaço Pra 4 Só que ele tá usando Um escudo De tamanho 2 Né Tipo Meio que O que é ridículo Né Mas fazer o que Aí você vai lá Atualiza o escudo E ele não atualiza Aí você se fodeu Entendeu Só que daí você atualiza Só um de tamanho 4 E pronto Acredito que seja Só comprando um componente Desse A não ser que você queira Gastar mais E compra esses menorzinhos Aqui Que cada um desse é um Então você vai colocar lá Vários Mas daí eu penso o seguinte Se aqui Ele só tem um espaço Pra um escudo Então você vai comprar Apenas um escudo Senão ele teria Vários espaços Que nem esse daqui Entendeu Teria vários quadradinhos É que nem a Power Plant Ela usa uma Power Plant 3 Ah mas o que que compensa Colocar uma Power Plant 4 Bom Vai gastar menos combustível Quer dizer Vai ter Né Tipo Você vai ter Energia Mais energia E vai poder voltar menos Vai durar mais nas lutas Só que de novo Não diz aqui Como que você vai colocar A Power Plant Porque tem aqui Tem duas Power Plant Diferentes Uma da Aegis Regulus Que é mais caro Por 100 a mais Só que não informa Uma diferença Ou tamanho Né Não informa Aqui Ah provido Dependendo do Ah civilizador Beleza Né Que é a energia Que é a fonte de energia A outra aqui Tem um designer igual E não informa Só diz que é mais caro Mas geralmente Aquilo que é mais caro É melhor Então Fazer o que Comprar o mais caro Um é da Aegis E o outro é da AER Os dois fabricantes Então galera Acho que foi isso Não sei como é que Insere pra trocar Power Plant Ou se Essa Power Plant Aqui Você coloca lá E já vai combinar Com as outras Porque ela não tem Size Né Se você estiver vendo aqui Aqui cabe mais uma Size 3 É Ultra L7 Ultra Overdrive De tamanho 3 Então provavelmente Aqui faltou o tamanho Né Deveria ter um tamanho Aqui Tamanho 4 Então como não tem Você compra E use por sua conta de risco Né Paciência Era isso Se você gostou do vídeo Curta e compartilha Se inscreve no meu canal Dê um like E se você tiver uma build Se você acha que realmente Essa build aqui Não funciona Porque é um bug Do jogo nerfado E eles vão melhorar No lançamento Ou até vão diminuir Aqui pra colocar Size 2 Size 3 E você usar só Armas de tamanho 2 Então por que Que eles liberaram Pra Própria Sabre usar Armas de Size 3 Sendo que No site lá Diz que Nem no site Tá disponível O Size dela Né É meio bugado Isso Mas enfim O jogo tá aí Os fóruns As pessoas estão loucas Eu estou bem confuso Disso não funcionar E ainda continuo nessa dúvida Será que tá funcionando hoje Será que não tá É um bug Não é Espero que consertem Só isso que eu tenho a dizer E fica aí a dica Pra vocês usarem Esse tipo de armamento De laser E tentar fazer o teste Com a turret Ou com Aquela ball De espaço 5 Pra tentar colocar Duas armas Lá no topo dela Se for possível Se não for Tem que ver E tem que reclamar E falar Tá bugado aqui Size 1 Size tal E reclamar E printar E reclamar No fórum E ficar fazendo barulho No fórum Da Robert's Spacer Industrias Beleza Então foi esse o vídeo Obrigado Até o próximo E falou Tchau Tchau Tchau